Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo, quer dizer, boa noite para quem está ouvindo nas web rádios, para quem está ouvindo em qualquer outro horário, bom dia ou boa tarde, é claro. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando o episódio 338 do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Antes de começar o programa, quero aqui agradecer todo mundo que nesses últimos dias desejou votos de melhora, todo mundo que torceu pela minha recuperação, como desde o início da da semana que eu estou com os sintomas da Covid, mas estou de repouso, estou de atestado e se tudo der certo, com as bênçãos de Deus e Oxalá e dos médicos que também, claro, me ajudaram até agora, mas na sexta-feira termina o atestado e eu já vou voltar ao normal, então queria agradecer todos vocês, muito obrigado mesmo pelos votos de melhoras e vão para o Bandeirada, felizmente a voz inalterada, um pouquinho de fôlego, normal, mas estamos inteiros. Para passar os contatos, claro, eu sempre gosto demais quando vocês participam com a gente, Eric e Carlos também adoram quando vocês participam com a gente, então deixem os comentários nas nossas redes sociais, facebook.com barra bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa bandeirada, youtube.com barra bandeirada, no nosso feed is.gd barra rss bandeirada, nas plataformas musicais, spotify, deezer, apple music e google podcasts, só procurar programa bandeirada, juro queridos ouvintes que eu tentei colocar no anchor, mas é complicado demais e eu não estou afim de me desfazer do cast box, quem tem o anchor, por enquanto a gente vai ficar devendo, mas tem inúmeros jeitos de se ouvir o programa, você pode ouvir também pelo nosso IGTV, tá? Para você das web rádios, claro, sempre o nosso muito obrigado, deixe os comentários com a hashtag programa bandeirada, ouça o nosso programa ou pela página oficial de cada web emissora, ou pelo Radiosnet, aplicativo que você encontra para Android e iPhone, certo pessoal? Então, tudo destrinchado, tudo mastigado, tudo colocado à disposição de vocês, agora eu vou parar um pouquinho de falar, porque afinal de contas, quem comenta e quem tem opinião, são esses dois cidadãos que estão comigo aqui nessa bancada virtual, começando pelo Eric Von Draxler, boa noite para você Eric, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite, vocês tudo aí que estão ouvindo na, já falam na mais jovem do Brasil, é hábito, é hábito. É hábito, mas também quem está ouvindo por eles. O melhor programa de esportivo da web rádio do Brasil, vamos lá, que o destaque inicial dessa semana é o seguinte, vamos iniciar mais um bolão aqui no Bandeirada, do qual o Carlos não vai tomar parte porque eu não quero ter que quebrar a cara dele depois, que é o seguinte, o recorde de vitória já foi, agora é, quando que vem o recorde de primeira volta, quando que vem a vitória 100 e quando que vem o título número 8? A vitória 100 ainda deve vir esse ano ainda. Não, não dá mais. Confundi 92 com 97, desculpa, a centésima polha que vem esse ano. Sim. Ah, não dá para saber, tem que esperar o calendário do ano que vem sair, para a gente sabe, fazer as contas certinho. Beleza. Porque certeza que ano que vem sai, antes do GP de Mônaco. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Saudações Rodrigo, saudações Eric e a você que nos ouve também, saudações. Destaque inicial, a escola de consistência continua a permanecer e prevalecer na MotoGP e a vantagem só aumenta. Emílio Alzamora curtiu isso. Sim. Ah, com certeza. Vamos lá então, pessoal. Ah, Rodrigo, pô, tem mais assuntos, né? Vamos falar da decisão da Indy, sim. Mas você sabe que a gente sempre dá uma pequena preferência para provas míticas, né? Então, é claro que a gente vai começar o programa de hoje com uma prova mítica. Em duas. Porque só mesmo a tristeza da pandemia da Covid-19 para fazer o GT World Challenge, o europeu, claro, ser encerrado com duas provas ultratradicionais. Aqui em Serra, o campeonato são os mil quilômetros de Paul Ricard. E nesse fim de semana, tivemos 24 horas de spa. E nós tivemos uma certa montadora assumindo o segundo lugar no número de conquistas, porque Eric Von Draxler deu Porsche de novo. Para a alegria de Salvatore, que apeta, né? Vai ser a semana que ele tá chato. Pensa comigo. Porsche campeão do GT. O Hamilton ganhou a corrida esse final de semana. O pessoal tá insuportável esse final de semana. E o Davidson fazendo o gol olímpico. É, e outra coisa, ô Rodrigo, é a segunda corrida de resistência mais importante disputada em Spa-Francorchão. A segunda. Ah, traz a fan-cup, claro. Ah, traz a fan-cup, claro. Quem não concorda, morra. Mas, assim... Não, não, fala assim, não, amiguinho. Calma aí, morra não. O Eric, eu acho que quando ele assistia a Super... O Eric, eu acho que quando ele assistia a Super Cat, ele sempre sonhou em ser o Undertaker. Porque não é possível falar tanto morra pros outros. Não, não, se for o caso, eu completo. Morra a Ceia, seu viadinho. Tá melhor agora? Ah, mas esse aí até eu falava. É então, pô. A corrida, Eric. Porque Spa-Francorchão pro Ceia não corre. Não. Quem corre é Porsche, BMW, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Honda, Mercedes. Não, a Porsche cada vez mais botando... Como é que fala? Botando, mostrando a importância que ela tem nessas categorias. Eu acho que das provas longas, é a única que ela não tá em vantagem. É essa de Spa. Ela ainda... A BMW tem três vezes mais vitórias do que a Porsche. Mas a Porsche já ganhou em 2019 e agora, entre os dez primeiros, botou quatro carros. Aí, covardia. E a vitória ficou com Lohan... Carlos. Oi. Ó o trio. Lohan Vantor, que é o amigão do Valdeno Brito. Toda corrida de longa distância, ele chama o Vantor pra correr. E é um brilhante piloto de Gran Turismo. Nick Tend e Ali Bamber, que são os mesmos que ganharam em 2015 as 24 horas de Le Mans, junto com o Hulkenberg, naquele carro montado, entre aspas, né, as pressas da Porsche. Não foi o campeão... Foi o terceiro carro da Porsche. Lembra dessa? Era o patinho feio, o patinho feio da Porsche. É, a ovelha negra. A gente teve o prazer de se deliciar vendo ele em 2018 no salão do automóvel. Exatamente. Sim. Cara, esse trio é que tava lá. Então, pra você, Nascarzeiro, só um instantinho, Carlos, pra você, Nascarzeiro, que encheu o saco falando que o Eli Bamber é ruim, ruins são as ligações do teu cérebro, tá? Continua, Carlos. A você, cara, Redneck, a Inês, a Mara e o irmão do meio. O Langidjonson, exatamente. Sim. Continuando. Só o patinho. Peraí, 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 Eric. Peraí, rapidinho. Fala, cara. Fala, cara. Não, que eu tava verificando aqui. Foi a oitava vitória da Foch, que tá a 16ª da Bema. Exatamente. Então, triplo ainda de vitórias. Ou seja, mas não duvido. Eu acho que eles conseguem, pelo menos, mais umas duas nos próximos anos, fácil. Com esse trio, a não ser que aconteça alguma catástrofe, ou algum deles fala assim, ó, parei. Cara, é um trio fortíssimo a candidato a qualquer prova. Até, tipo, descida da rua de Rolimã, se for os três, é candidato fortíssimo a vencer. E eles não são do campeonato, né? O Tendi e o Bumber correm no WeatherTech. E o Vantor no Eck. Exato. O Vantor... Aliás, Rodrigo, eu tô... Não, eu confundi. O Tendi e o Bumber correm no... Não, peraí. O Vantor não corre com o Bruni? Tô vendo aqui agora. Confirma se é no WeatherTech ou no... Aqui não. Porque o Vantor fazia dupla com o Bruni. Ó, olha só, o... O Bumber, ele corre no WeatherTech e no GT. Sim, no WeatherTech, beleza. No PGT. O Tendi, isso em 2019, em 2020 não tinha como eu só aqui. Em 2020, o Nick Tendi, ele tava na... Ele tava no WeatherTech e competiu no Eman. Ele competiu no Eman. Os três são sensacionais, cara. Os três são sensacionais. O Thor, o Vantor... O Vantor, esse ano, ele tá... Ele competiu no WeatherTech, ele competiu no Eman e competiu no GT Challenge. Não, na verdade, assim, os três tão no WeatherTech. Na categoria alemã. É que o companheiro me confundiu. O companheiro do Nick Tendi é o Frederic Makovic. Que foi espinafrado... Que foi espinafrado o Daston Martin e se fez na Porsche e mandou um caminhão de Hagen-Dazel lá pra Inglaterra. Ô, Rogério, eu tava vendo aquele inscrito, a lista de inscritos aqui. Eu tomei um susto. Por quê? Quando eu vi o Ed Sheever marcado aqui na lista... Quem? Ed Sheever. Aí quando eu tô vendo... Pera aí, mas o Ed Sheever não é italiano. Aí eu tô vendo. É o filho dele? Sim, o filho dele corre. Um dos filhos dele, né? O outro é o Eduardo. Só pra completar, o Vantor e o Bumber são companheiros... Eles dividem o carro, o 912, lá no Edertec também, tá? Só pra completar. Sim. Cara, olha só. 24 horas de prova. Diferença entre P1 e P2. 4,6 segundos. Eu achei... Eu acho isso impressionante. Foram 527 voltas. Sabe quanto dá isso de diferença? Por volta. Questão de centésimos. Entre oito... Não, entre oito a nove milésimos. Milésimos. Não é nem centésimos. Aliás, eu tenho uma coisa... 527 vezes 9 dá 4,743. É, quase isso. É, eu tenho... É, é uma coisa sensacional. O GT World Challenge, esperamos que ele fique com esse nome agora por um bom tempo. Ele é um dos campeonatos mais brilhantes que existem no esporte ao motor. Pra mim, o maior campeonato de Gran Turismo do mundo. É impressionante. Impressionante. E é impressionante como todos os carros, essa variedade de marcas, você não tem ninguém que fique só na rabeira. Você sempre vai ter um carro que pode ser candidato à vitória. Até a Bentley, todo quadradão, todo estranhão, tem um baita carro. Porque os regulamentos são os mesmos, tá, pessoal? Tanto no GT World Challenge Europa, quanto no Ásia e quanto no América. É o mesmo regulamento. Isso aí pode ser considerado, nos dias atuais, o tijolo mais rápido do planeta. É, e rendeu a melhor classificação do Brasil nessa prova desse ano. Que foi o Rodrigo Batista, junto com o Andy Suseck e o Alvoro Parente, se não me falo a memória, décimo segundo lugar pra eles. Exato, o P12. Sim, o P12. E foi, ouvintes, procurem, entrem no GT World, no YouTube, procurem melhores momentos da prova. Sensacional, vários postulantes à vitória e, inclusive, o Felipe Fraga, que tava correndo junto com o último Boguslavski e com o Rafael Martiello, que pra mim é o melhor piloto italiano hoje em atividade no Esporte ao Motor Mundial. E também o mais azarado italiano do Esporte ao Motor na atualidade, né? Rapaz, esse acabou o ano, eu falei com um colega meu, falei, olha, esse aí, ele tem que procurar um centrinho, tomar uns banhos, ele tem que criar uma plantação de arruda e dormir no meio da plantação até começar a temporada do ano que vem. Piscina Olímpica de Sal Grosso. É impressionante o azar que ele tem. Trouxe 175 pés de coelho pra ele também. E tavam liderando a prova até a suspensão quebrar, pior que quebrou no fim da Camel. Aí imagina, você tem que dar uma volta no circuito inteiro, no meio da madruga, aí acabou abandonando a prova. Três demandas pra chegar no box. Aí acabaram abandonando a prova, aliás, os brasileiros tiveram lá tanta sorte assim, mas é do jogo, claro, o que importa é participar. Não, e detalhe é que o box ainda é o outro. São os dois. Ah, os dois? Os dois. Uma parte das equipes fica no box da Fórmula 1, outra parte fica no box nacional. O que é isso? É bristo ou foda? Oi? É bem assim. Ah, não cabe tudo, né? Tá certo, tem que usar. A estrutura é igual. Né? Mas que corrida sensacional, viu, pessoal? Olha, assistam, vejam. Deixa eu passar só os vencedores. Passa pra mim, Eric, os vencedores só de cada classe e a posição dos brasileiros, por favor. Deixa eu ver aqui, vamos lá, os vencedores de cada classe da... Da... Ah, eu botei... Não, não, sem problema, peraí, tá aqui, ó. Aqueles ouvintes eu tinha esquecido de passar pra ele, tá aqui. Ah, acontece. Não, normal. Mas só os vencedores, classificação, só a do Endurece, porque não... Será que ainda não tá atualizado o total? A principal foi o Vantório, o Tendio Bambi, né, principal. Da Pro-AM, foi o Sandy Mitchell, Rick Collar Jr., Rob Collar e Léo Mati... Machitski? Machitski? Isso. Ficava no 15 no geral. Na AM, foi o... Era o que eu abri agora, que eu sei o quê. Que foi o Clemente... Clemente Matô, Romano Ritchie, Stephanie Tribaldini e Stephanie Lemeret. P30 no geral. BR, estiver no geral. E na Silver, e na Silver também, ó, Eric. E na Silver. Ah, sim, Silver. Silver, Gabriela Epiana, Michele Beretta, Sergei Afanasiev e Hubert Hobs, na posição 18. BRs em destaque. Rodrigo Batista, que correu junto com Andi Susec e Alvo Parente, na 12ª posição. O Marcos Gomes, junto com Tom Blom, que vence Camus Caballiás, em 23º. Né? O Felipe Fraga. A gente tem resposta também, hein? Uhum. Felipe Fraga, juntamente com Rafael Marteira e Timur Boguslavski, não terminaram a corrida. Assim como Augusto Fafos, que correu com Nick Kessburg e Felipe Eng. Outro BR de destaque, tivemos na posição 35 do geral, na Pro-AM. O Nick Homerson, o Luiz Machels e André Bertolini, que correram com o Daniel Serra. Por que ele não investe logo de vez lá fora? Né? Ah, logo, logo, pode ter certeza que ele vai, viu? Tijolo mais rápido. Eu tô com aquilo na cabeça, tijolo mais rápido do mundo. Classificação do campeonato. Ah, cara, dá uma olhada, viu, o carro. E aí você me fala, se não parece um tijolo mais rápido do planeta. Você diz o carro, assim, o carro estoque dele realmente parece um tijolinho, mas... O do Bentley é o estranhíssimo. Classificação do Endurance, nós temos dois trios liderando o campeonato no Endurance, tá? Rafael Martiello, Timur Boguslavski e Felipe Fraga. Sven Miller, Christian Engelhardt e Matheo Cairoli, que foram os terceiros colocados da prova. Com 52 pontos. Logo atrás, Niklas Nielsen, Jimmy Escalado e Alessandro Pierguide, com 46 pontos. A próxima prova, como eu falei, são os mil quilômetros de Paul Ricard, grande final dia 15 de novembro. Vamos mudar a chave? Rodrigo, só a saideira. O mais bacana que eu vejo aqui é que o maior vencedor da história dessa corrida é um cara que nunca passou do meio do grid na Fórmula 1. Mas aí descobriu que podia ser feliz fora dela e o cara foi campeão em 87, 98, 2005, 6 e 8. É o Eric Van de Poli. Eric Van de Poli. E falando do Marcos Gomes e do Daniel Serra, vou até aproveitar o embalo só pra falar rapidinho, porque saiu a lista da graduação dos pilotos pra 2021, né? A graduação geral de todos os pilotos que correram categorias internacionais. E as duas mudanças nos pilotos brasileiros são as ascensões do Marcos Gomes, que agora é piloto ouro, e o Daniel Serra sobe pra platina. Os grandes resultados deles no turismo justificam isso, né, pessoal? Aham. Sim, fato. Vamos lá então, gente. Muito endurance, prova fantástica, só pra gente começar o programa dessa semana. E agora a gente vai pras duas rodas, porque nós vamos falar de MotoGP. MotoGP. Grande prêmio de Teruel, que a hashtag dizia GP de Alcaniz, mas a prova foi em Aragon e o Franco Morbidelli ganhou de novo, Carlos. Viva Franco! Só uma coisa, só uma coisa, MotoGP, só uma coisa, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Adorna, afim e qualquer alucinado que seja responsável, aquilo que o Franco Morbidelli fez na chegada dele no parque fechado lá dos vencedores, se aquilo lá é samba, eu sou o maior mestre sala da Sapucaí, tá? Pelo amor de Deus, né? Isso é exceção, vocês querem, o Brasil hoje é zombado no mundo, mas pelo amor de Deus, né? Samba no pé, acho que ainda é só aqui, né? Não, fazer dedinho é melhor do que aquela dancinha que o Morbidelli fez. Não, só, lembrando mais uma vez que, só um lembrete, né? O hino que tocou lá no pódio foi qual mesmo, né? Ah tá, obrigado. É, eu falei a mesma coisa pra mim, irmão. E na moto dele tem uma bandeirinha também branca, vermelha e verde, né? Ah tá, obrigado também. Mas antes de falar da vitória do Franco, eu quero relatar a evolução dos pilotos Honda com a RC213V. Tá que enfim, né? Alex Marques foi líder no treino de cesta, Takaki Nakagami foi pole, tudo bem, o Marques não tá lá, mas cara, a evolução dos pilotos frente à moto é algo de olhos vistos, o crescimento, e digno de aplausos. Sim, muito. Sem contar que alguns dos incautos que nos ouvem podem falar Ai, o Alex e o Takaki caíram! Mas cara, os dois mandaram muito bem. O Alex até cair, ele tava em franca evolução, tava flertando com o P3 já. Sim. O Nakagami, o Nakagami foi aquela coisa do tipo, é aquela coisa do tipo, quando ele tá com você homem, tá com a mulher mais linda do mundo, aparece na sua frente, sai comigo, saio. E aí, depois de dois minutos, tipo, não acredito. E você faz alguma cagada. Parabéns. Acontece. Mas o Nakagami... É aquela coisa, o Essas foi tão grande no Nakagami, primeira, segunda curva na frente, tipo, uh, tô na frente! Ah, não! Cai! Só não precisava cair na primeira volta, né, Nakagami, porra. Caiu é pena, tipo, Corinthians. E o Jô chutou pra fora. Parabéns. Mas, cara... E o adotado voltando a ser adotado, né? Ah, acontece. Não fala assim, não. Eu tava dando bem, Eric. Não, zoeiras à parte. Zoeiras à parte. Zoeiras à parte, Roderick. Zoeiras à parte, só uma coisa. O... Dupla, só o seguinte. É, parece que a KTM conseguiu sair do aeroporto de Bararras pro circuito. A Ducati continuou lá. Sim. Não. Ô, Eric... Com exceção, com exceção o Iorra, né? O Zarko até que andou bem. O Zarko andou bem... A gente é modelo 2019.1, né? O Zarko andou bem de teimoso, né? Sim. Feliz da vida, vai pra Prama, que moto de fábrica... Ah! A Nareba dele, dessa vez, deixa aparecer o sorriso. Uhum. Que disputa que ele fez. Ele foi até onde a moto permitiu. Andou bem pra caramba. O Zarko é bom piloto. Ele só precisa botar a cabeça no lugar. Uhum. É tipo o Quartararo. A cabeça dele tá voada pra algum canto. Tá meio naquela, tipo... Tá... Tipo, tô liderando. Uhum. Aí agora tá voltando à realidade. E pra variar, mais um fim de semana brilhante da Suzuki. Mais uma vez, os dois pilotos no pódio. E Romir liderando o campeonato sem ter vencido nenhuma prova ainda. E aumentando a distância frente ao Quartararo. Eita, você quer apostar quanto? Como é que a dona vai querer depois dessa inventar um regulamento? É... Fazer o chase. É. Pô, a playoff na MotoGP ia ser ridículo. Na europeu não tem dessa, não. Pô, velho, hein, não? Europeu não tem dessa, não. Só o doente mental do Bernie Eccleston que... Que queria fazer aquela bizarrice do campeão ser quem tem mais vitórias. É. Nunca existiu ideia tão ridícula e imbecil na história do esporte a motor. Um piloto poderia ser campeão com 20 pontos, enquanto o outro com 200 seria vice. Fala sério, né? Mó viagem. Ai, ai. Tem coisa que não dá. Pô, eu acho que essa prova foi menos movimentada do que a da semana passada. Eu achei. Sim. Mas achei uma boa prova, tá? É que o Mobidelli dessa vez acertou. Não, ele é inegável. O Mobidelli acertou o... Dessa vez o... Acertou o pace, vamos colocar assim. Sim, e não desgastou tanto os pneus. Ele teve problemas na última prova com pneus. Tanto que a Suzuki... O Rins chegou a estar dois décimos de diferença. Achou que, tipo, agora vai o Franco, tipo... Não, 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 exatamente. E tocou em italiano. Mas, ô, Carlos... E de qualquer forma, a história já tá feita, né? Porque, tipo assim, oito pilotos vencedores, né? Não, isso já tá... Já tá cravado. É a temporada com maior homologia. E o Franco já tinha ganho esse ano. Agora a gente fica mais na expectativa do Romir ganhar uma corrida. Porque ele é o líder do campeonato. Cara, sabe quem eu espero vencer pra... Pra completar de vez a calação de boca junto aos críticos e detratores, Inclusive nós três? Alex Marques. Sim. Cara, tem tanto piloto... É que é exacente parar pra pensar. Tem tanto piloto que a gente gostaria de ganhar. Eu adoraria ver, por exemplo, alguém da Aprilha ganhando. É impossível, mas... Adoraria ver o Paul Espargaró ganhar na KTM. Ou eu também não. O Paul Espargaró vencendo, cara. Eu acho que... Tudo bem o Brad Binder ter sido o primeiro a vencer pela marca, Mas, cara... O Paul já merece uma estátua junto daquele touro Na pista em Spielberg. O touro já se merece chamar Paul. Sim, também. Ou então colocarem o Paul montado em cima do touro. Ai, ai. Quero ver ele na ronda ano que vem, viu? Espero que ele continue a mandar bem, cara. Vai ser legal. Paul, mais alguma da MotoGP? Vamos pra Moto2? Porque... De novo, na Moto2 tivemos hino em inglês. Eric Von Draxler, quando ele não cai, ele ganha. E ele é o líder do campeonato. Sam Lewis. A que ponto chegamos, né? A que ponto nós chegamos? Carlos, ele dominou a corrida. Foi uma baita de uma prova na Moto2, mas ele liderou do início ao fim. Vê só. O que é raro, né? Isso na MotoGP. É bem raro um piloto. Sim. No caso da Moto2, né? E, cara, foi o que eu falei na semana passada. Imagina São Lewis campeão da Moto2. Tem coisas que só a MotoGP faz por nós. As demais você compra produto frio, tá? Eu não sei o que que tá pior. Se é a situação do Luca Marini na tabela ou minha voz. Mas tudo bem. A gente leva. Porque Luca Marini, pelo amor de Deus, foi só o Valentino Rossi se ausentar. Duas corridas horríveis. Terrível. Será que vai... Será que vai como... É só o rumor dele subir pra... Pra MotoGP já na 20. Aham, tá. Vai sonhando. Não, eu ia falar. Será que já comece... Já cabe a... Já começou a chamar de adotado também? Que a gente faz com o Alex? É, o meio irmão. Tá, pongo. Imagina. Que sarro, velho. É o novo flanelinha da Moto2. É. Moto3, Rami Mazia venceu de novo. Duas vitórias do Rami Mazia em Aragon. Encerra bem essa rodada dupla. Ayumi Sasaki e Kaito Toba. Subindo ao pódio. Mas é outro japonês que continua se lamentando, né? O Ayo Gura. O Ayo Gura. Fala sério, né? O cara não engrena. Tava líder do campeonato. Eba! Não, eba não. Aí eu falo, se morre. Classificação do campeonato. Romir, 137 pontos. Fábio Quartararo, 123. Maverick, Vinhales, 118. André Adolvizioso. Por favor, da próxima vez acelere. E não tenha que depender da Ducati pedir pro Petruti ficar atrás de você, tá? Eu fui ridículo. O Petruti era pra ter passado por cima do Dovizioso feito risco no capacete. Ficou segurando lá atrás. Ridículos os dois. Só não perderam a posição porque atrás dele estava o Stefan Bredo. Que coitado. Tá só... É, o plano, o plano de sócio, sócio torcedor da MotoGP, conhece? Assista na... É o plano Bredo. Você assiste na pista. E olha que o Bredo pontuou também nessa prova. Não, mas também, mas também com 20 motos. 15 pontuam. Se ele não pontuar, volta pra Alemanha e vai encher o toba de chucrute. Pô, é sacanagem o Stefan Bredo, né? Ele, o Terol... A queda de rendimento deles na carreira foi ridícula. Uhum. E o Bredo tinha tudo. Tudo. Pra ele ter saído da LCR, ido pra principal, tá correndo na principal, talvez. Meu, teve tudo. Fazer o quê, né? Não conseguiu. Não conseguiu porque foi borro! Tive que uma dessa, desculpa. Foi fazer aquela aposta da forward. Bom, não dá pra voltar no passado, né? Na Moto 2, o líder é o Sam Lewis com 178 pontos. Enéa Bastionini, 171. Luca Marini, 155. Na Moto 3, Albert Arena, 157. A Elgura, 138. Celestino Vietti, 137. Próxima prova, a primeira de duas rodadas em Valência será o GP da Europa. E aí, três fins de semana seguidos de corrida pra gente definir o campeão da temporada. GP da Europa, GP da Comunidade Valenciana, né? Os dois em Ricardo Toma e encerra em Portimão com o GP de Portugal. Portimão fazendo a estreia na MotoGP. Portimão é pista do Mundial de Superbike, tá? Vamos encerrar o bloco, então. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. E daqui a pouquinho tem muito mais porque o próximo bloco com certeza vai ter seu ar de medicidade. A gente já volta. então. E aí,